O jornalista Alain Dues Santos, dono do canal Tessa Livre, que atualmente está extraditado nos Estados Unidos para não ser preso pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu se manifestar a respeito dos bloqueios dos seus únicos sites, que atualmente era deles que Alain estava sobrevivendo. Após um grupo que se auto-intitula como movimento de consumidores contra o financiamento do discurso de ódio e das fake news, terem pedido para que a plataforma Wix a derrubassem. Então, usando a sua conta do jet, Alain Dues Santos, confirmando esse bloqueio, disse que perdeu tudo. Abre aspas, perdi tudo. Lives, artigos, alunos, banido do Wix, do Youtube, do Paypal e assim por diante. Continuarei lutando o bom combate. Nem mesmo exilado e com uma fia especial, os comunistas me deixam em paz. Além disso, Alain Dues Santos divulgou um site para continuar recebendo suporte de seus seguidores, em que oferecem assinaturas mensais de 10 dólares, que segundo ele, ajudarão a pagar o seu aluguel. Então, pessoal, é desse jeito que anda o nosso judiciário, perseguindo o trabalhador e descondenando os verdadeiros culpados.